Está? Está ou não? Queres que eu metas ao timer? Sim Vai, nove, oito, sete, cinco, quatro, três, dois, um, zero, vai! Dez, vinte, 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 vinte e sete, vinte e uma puxetes, vamos! Dez Dezoito, nove, vinte, vinte e um, vamos, vinte e um, para um descorte Dez Dezoito, dezenove, vinte, vinte, mais um, vinte e um, tá? Dezoito, doze, quinze puxapos Dezoito, doze, dez, doze, dez, quatorze, quinze, quinze, sete, quatorze, quinze, bom! Agora, 15 front squat, 10, 13, 14, 15, vamos, 9 push ups, eu falto, 2, vamos, 5, mais 4, 1, 2, mais 2, 3, final, tá, meninzinho, oh, man,